O filho reclamou de tudo e é só alegria. Aí vai estar o pessoal, a galera aí que está esperando, que nem o Kevin Feige, né? É isso aí, pô. A gente vai entrevistar lá daqui a pouco, a gente vai chegar lá uma hora da manhã. Aí o pessoal está lá parado lá já, já está dormindo desde quinta-feira, porque está vendo aí. Não querendo ofender aos fãs do K-pop, né? Aquele K-pop lá que o pessoal fica dormindo seis meses antes, né? Isso aí que pelo menos aqui é um bagulho legal, né, cara? É uma animação, é um negócio. É, se a pessoa tem tempo para isso também, logicamente, se o cara tem as mães, largar o tráfalo. Tu gosta de limpada? Limpada? Não, não, não gosto. São muitos chegadores. Limpadinhas, só falando. Vai rolar um pouco aí. Se rolar o filme, vai rolar o filme completo? Eu acho difícil. Eu acho que não, vagabundo vai meter spoilerzinho. Exatamente, todo mundo vai saber o filme, o final da internet. Exatamente, exatamente. Aqui, mano, bonita. Tá fazendo treta ali. Eu acho que o clima vai esquentar. Sabe qual é o bom? O bom é que a galera já está perturbando vocês para ficar acordando toda hora para poder andar. Eu não dormi, pô. Então, não está conseguindo dormir. Estou não. Então tem problema eu fazer uma matériazinha aqui de bobeira. Você está puto comigo? Não. Muito obrigado. Não, não, não estou chegando nisso não. Ah, carinho no peito não. Olha lá, olha a menina lá. Está rindo à toa. Está rindo à toa. Chubaca chegou aí pessoal. Chewbacca. 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 Ahahahah!